Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Campos, sou educador musical e hoje estamos aqui para aprender a música Parabéns para você! Antes de começar a tocar, faremos a revisão das notas. Primeira nota, nota Sol, três dedinhos em cima, dedão atrás. Nota Lá, dois dedinhos em cima, dedão atrás. Nota Dó, pula para o segundo furinho, somente assim, e o dedão atrás ainda pressionado. Nota Dó. Agora vamos para a nota Ré. O Ré é só você soltar o seu dedão. Segundo furinho, solta o dedão. E agora vamos para a nota Mi. Três mais dois, ok? Três mais dois e dedão atrás. Se tiver apertado o dedão atrás, vai sair um Mi grave. Porém, no Parabéns para você, nós utilizamos o Mi agudo. Então solta o dedão atrás que vai virar Mi agudo. Ok? E soltou um dedinho daqui, ó, vai virar o Fá. Vai ficar três mais um. Fá! Três mais um, dedão atrás solto. Fá! E a nota Sol, o Sol agudo, três. O Sol grave tem que apertar o dedão atrás. Porém, no Sol agudo é só você assoprar um pouco mais forte, mais intensidade de ar. Com o dedão apertado, ok? Três, dedão atrás, sol grave Sol agudo Toma cuidado para não passar do ponto a soprar demais e a flauta apitar Ok? Então, não passe do limite Sol, sol E vamos para parabéns agora, cantando Lembre sempre, o processo de aprendizagem depende de observar e ouvir, ok? Então observe primeiro, cante, me ouça e depois tente tocar cantando e tocando Vamos cantar primeiro, olhe lá Sol, sol, lá, sol, doce Sol, sol, lá, sol, ré, do Mi, mi, sol, mi, doce, lá Fá, fa, mi, do, ré, do E agora eu vou tocar Para facilitar, primeiro treine mais devagar Vou tocar bem devagar agora Fá, fa, mi, do Ok? Para ficar bom, nós temos que ouvir, ver e primeiro tocar devagar sempre E ir acelerando, até ficar assim Ok? Então, ficamos por aqui Bons estudos Se você tem alguma dúvida Deixe aqui nos comentários no Youtube Em próximos vídeos estarei ajudando Ou mesmo estarei respondendo aqui Forte abraço a todos vocês E até mais Tchau, tchau 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 Tchau